Olá, eu sou a Larissa Abreu, eu estou aqui na Ótica Caleidoscópica, o espaço que eu assino aqui na Casa Cor São Paulo, em parceria com a Breton. Eu pensei no conceito da ótica caleidoscópica dentro do tema desse ano, que é o infinito particular. Me veio o caleidoscópio à cabeça e eu utilizei um ladrilho hidráulico lindíssimo, que é um grande tapete aqui no ambiente, que remete até a logomarca da marca da ótica. E eu quis entrar com uma atmosfera mais neutra, enaltecendo o óculos da marca, que recebe pintura manual, artesanal, em várias cores. Criei um lounge e uma mesa de atendimento com a parceria da Breton. Então as poltronas blés ficaram maravilhosas, estão num tecido bouclé, que parece um doce de coco. Utilizei também a mesa fita em madeira e também utilizei na mesa de atendimento as cadeiras FAB, de design brasileiro, utilizando também madeira e o mesmo bouclé das poltronas. O resultado ficou lindíssimo. E o que falar dessas mesas laterais maravilhosas, em estrutura metálica, num tom de dourado fosco, com tampo em pedra, que deram um ponto de luz aqui no ambiente. E eu agradeço a super parceria da Breton com esses móveis incríveis. Em tempo recorde, fabricou tudo sob medida aqui para o ambiente. E vamos para o próximo ano!